Vem aí, CD Whitesnake Collection! Bom dia, bom dia, bom dia! Boa segunda-feira! Olha, tô boba de ver como o mês de maio chegou rápido, não é? Tanto é que domingo que vem já é dia das mães! Então que tal a gente fazer dessa semana a Semana das Mães, hein? Afinal, elas merecem, não merecem? Bom, mas agora tá na hora de desenho. TV Globinho pra vocês! Ainda hoje na TV Globinho, tem as loucuras dos padrinhos mágicos e as incríveis aventuras dos guerreiros de Avatar. As aventuras de Mickey Donald. TV Globinho, você vai se divertir com as missões alucinantes de três espiãs demais e com as aventuras dos heróis mais pirados do pedaço, em Yang-Yong. Água. Terra. Fogo. Ar. Avatar, a lenda de Aang. E aí, pessoal, como foi o feriado, hein? Muita vida mansa, muita bagunça, muita brincadeira? É, que bom, então, que agora tá todo mundo novinho e folha pra começar a semana no maior pique, caprichando na escola, não é? Bom, mas enquanto a hora da aula não chega, que tá um desenho novinho, fresquinho pra vocês. Tô sabendo! Seja um herói, Sigma-6 vai arrasar! Seja um herói, pronto pra lutar! Seja um herói, não importa o lugar! Onde houver missão, Sigma-6 estará! Sigma-6! Ainda hoje, na TV Globinho, tem muita ação e aventura com a galera de Sigma-6 e com os incríveis heróis do Quarteto Fantástico. Yin-Yong-Yong! Yin-Yong-Yong! Isso, tô! Galera, depois de tantas aventuras, chegou a hora de dizer tchau! Mas lembre-se, escovem os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir também. A saúde começa pela boca. E amanhã quero ver todo mundo aqui de novo, tá combinado? Boa tarde pra todo mundo! Beijos e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!